O que eu me tornei não faz parte do padrão A sociedade que se foda eu não vivo de opinião Totalmente diferente com a mente no lugar Meu caminho tá traçado mas tá longe de acabar Buscando a perfeição e projetando uma muralha Almejo o corpo perfeito e vou treinar até a falha Não é fácil pra ninguém e pra mim também não é Minha cabeça tá erguida e eu ainda tô de pé Adaptado ao frio, eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Adaptado ao frio, eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Sou chamado de mutante, de ogro e de criatura A sociedade não entende e fala que isso é loucura Falam que eu tô doente e que eu só penso em treinar Melhor que desfilar no doco com uma badá Eu nunca tô satisfeito, muito pra mim é pouco Na hora da negativa eu seguro no sufoco Tá doendo? É normal! Faz parte da evolução, as fibra vão se roubando e acelera o coração A fábrica é de monstro, mas espere, tenha calma Pra fazer tua expulsão, comece vendendo a alma Só maromba, hardcore, treinando tipo cavalo A pele tá afinando, o queijo já tá quadrado Serei grande no futuro, já fui frango no passado Treinando toda semana, não importa ser feriado Overtraining só existe pra quem não sabe treinar Cala a boca, fecha a cara e aprende a descansar Adaptado ao frio, eu sou um neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Adaptado ao frio, eu sou um neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Meu nome não interessa, não quero socializar Da minha vida eu não falo, isso é particular O estilo onde estou com as mãos cheia de calo Sem frescura é na raça e no rio é o caralho Eu treino até morrer, não sigo nenhum padrão Vou até onde falhar, não compro repetição Minha asa tá gigante, consigo até voar Mas no limite é o céu, acreditando eu chego lá A fábrica é de monstro, entra prêmio, sai mutante Os halter são meus parceiros e as anilhas minha amante No ginásio tô em casa, viciado nessa tortura Prossigo no meu limite, cuidando com as rupturas Agachando na gaiola, coiteta de cada lado A execução perfeita pro vasto ficar rasgado Isso é fora do normal, faz parte do ritual Sou um ovo na caverna, me tornei antissocial O deltoide aparecendo mesmo com a camisa grande destacada Socialmente no ginásio eu sou infante Pamento pro resultado, matando o leão por dia De segunda a sexta-feira, seguindo minha rotina Tenho sangue de guerreiro, atitude de vencedor Disciplina de soldado com a mira de atirador A vontade de vencer supera qualquer barreira Vou em busca da vitória, nem que leve a vida inteira Adaptado ao frio, eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Adaptado ao frio, eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer